Música Puxa, puxa aí, abre a roda, abre a roda, bora É, pois é, tem forma de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizado É, pois é, tem forma de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizado É, pois é, tem forma de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizado É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. Hoje a festa é dos alunos, como você pode ver, hoje só tem cano e dança do maculelê. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. Batizado é alegria, bagunça não quero não, hoje os pais estão olhando, amanhã não estarão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, a tristeza que não existe nessa festa, camarada, bate palma e canta o coro antes que a roda se acaba. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, pois é, reclama de bailar, hoje tem muita alegria na festa do batizão. É, é, pois é, em forma de bailado, tem muita alegria na roda do batizado